salve galera sejam bem vindos a mais um vídeo no canal e hoje a gente vai trazer um vídeo um pouco diferente vou começar a trazer mais conteúdos desses de tradução tá galera a gente vai trazer um vidinho mais rápido até que saiu da fórmula drift e também fica até o questionamento como vocês viram na thumbnail né eu quero que vocês compartilhem comigo né galera um pouco da pergunta né da fórmula drift né de por que que você faz drift no nosso caso a gente pode até comentar um pouco mais de por que que a gente vivencia né né até a galera mesmo que acompanha né talvez não consegue se conectar às vezes com esse faz drift né talvez seja ligado diretamente por conta do vídeo que a gente vai assistir né da fd ligado aos pilotos então eles realmente competem realizam aí o ato do drift mais eu queria entender um pouco até que vocês comentassem comigo aqui embaixo talvez a gente traz até um react depois aí troca uma ideia talvez um vídeo de perguntas que a gente possa fazer mais detalhes com os membros do canal que vai ter aí que eu tô preparando para vocês mas o que que envolve né porque que você está envolvido que te fez gostar o que que faz continuar gostando né o que que é o drift porque que você faz parte né do drift sem mais delongas já deixa aquele like se inscreve no canal e bora que bora para esse vidiones mais pílula aí que a fd lançou a e também essa semana ainda vai sair o videiones da etapa de piracicaba que foi uma das nossas um dos maiores aprendizados aí mas para mim uma das derrotas aí que a gente infelizmente acabou enfrentando é na competição então bora que bora ver que que os pilotos da fórmula drift acham falam né se expressam de por que que eles fazem drift a razão por que que eu comecei o drift por causa inicial de eu tava assistindo com meu pai quando eu era criança ou retirou o que entregava os é o tofu né o que tinha plantagem é o motivo por qual eu continuo fazendo drift é porque que o esporte continua avançando tem muitas coisas que a gente tá aprendendo que eu tenho que me adaptar do jeito que eu piloto alguns problemas algumas características algumas coisas que você tem que perseguir né como um piloto produto então aí o que enguste né aí aqui a fd fez uma pergunta meio secreta que eu tive que traduzir primeiro para entender pelo que eu entendi eles perguntaram tipo daqui cinco anos onde você acha que vai estar ou como é que o esporte talvez vai estar aí ele falou né daqui cinco anos eu vou ter 42 né talvez um pouco velho para o velho para o esporte né talvez considerado eu tenho que né eu não entendo que eu tenho que deixar um espaço ali para a nova geração que tá chegando né é eu quero dizer eu vou continuar dirigindo né mas provavelmente não vou estar competindo né não sei né quem sabe que o futuro é pretende né tem pra gente né guardado é eu espero estar sempre na fórmula drift de uma forma ou outra seja como o dono de um time né é apenas é continuar né fazendo a minha parte de alguma forma para continuar empurrando né levando esporte adiante aí né o que enguste o Trenton Bichon ele tem a bmw 46 lá branquitas eu vou aqui para ele meio que começou tudo no meio que quando ele comprou o primeiro carro com 15 anos né é ele meio que só desestressava né o que me inspira a driftar né fazer drift é os fãs né um bom tipo um tempo legal né se divertir na pista né é claro fazer a competição com bons pilotos né os melhores do mundo aqui é ele fala é corta né aí o asbeta eu continuo no drift todos esses anos aí por conta do meu amor pela a parte nerd de datas ali tentando melhorar né o carro no geral e você sabe eu tenho muita sorte de ter tido sucesso no drift é a gente falhou muito muito grande algumas vezes né mas mas aquele esse momento essa forma essa corrida de tentar sempre melhorar é o que me traz de volta sempre uma das lições que eu aprendi é não não complicar demais as coisas né porque no final do dia a gente tá apenas virando para a esquerda e direita a só pilotando carro né não tem nada de mágico assim apenas dirigindo bem bem cético aí né o martelo Frederico Talagaço a gente vai por Ryan Turco meu parça tem muitas razões né eu amo esse esporte no geral eu amo essa comunidade eu amo os fãs né eu amo os carros eu amo cultura eu amo a competição eu simplesmente tudo desse esporte eu 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 gosto eu gosto dessa diversidade de ter né porque dirigir diversos carros diversas pistas né aí eu vou continuar fazendo drift bastante tempo depois até minha carreira competitiva e é é isso eu só não quero parar né acho que todo mundo me inspira né acho que vem de ver os fãs de ver o quanto feliz eles estão em assistir a gente dirigindo show né as crianças que vem né aparece tentando inspirar eles né entrarem no esporte além disso são os pilotos que a gente quer competir né que quer ser o melhor na pista queremos aprender de todos né dá para aprender alguma coisa você pode melhorar né e passa adiante do seu próprio nível de habilidades né então a gente pega a inspiração acho que de todo mundo de ao redor do mundo diferenças pistas né é diferente de times a galera da equipe né até da da própria staff da fd né então é muito louco como esse mundo se conecta né questão hoje com a rede social como muitos conecta né então todo mundo tá fazer o que todo mundo tá fazendo no drift em todo lugar então é bem bacana ver como está acontecendo e é legal porque a gente consegue pegar a inspiração de qualquer lugar do mundo E aí Cadê o Iga? Ô, baril! Fake Iga aqui Ó, isso aqui já apanhou Acho que eles pegarem a imagem de quem falou, né, obviamente Como que literalmente virou a música do Drift, cara Não tem o que fazer, né velho Oxa-nana Então tá aí, gulizadinho Vídeo é muito maneiro a gente reagir, né Trouxe a tradução aí, espero que o melhor possível pra vocês Um conteúdo maneiro da Fórmula Drift É bem bacana ver esses pontos de vista da galera aí, né Então, enfim Bastante conteúdo que a gente vai começar a trazer, né Pra esse mundo de inglês Porque a gente tá vendo até outro aqui, ó Então a nossa ideia é começar a trazer cada vez mais Né, esses conteúdos também Essa build da McLaren e do Mad Max que vocês já me pediram Pra vocês, né Acompanhar os Reacts aí mais traduzidos, tá bom Talvez a gente começar até a fazer transmissão, né As lives pra acompanhar esse conteúdo E aí depois viram cortes, né Vocês acompanhariam a live se tivesse todos os dias aí Ou, né Cada três dias, cada dois dias Tem uma livezinha pra gente até assistir um conteúdo junto Me dá a tua opinião, né Até pra saber a galera que ficou até o final do vídeo Comenta aqui comigo Sim, ai, eu assisto Ai, faz live todos os dias Faz a boa, faz a boa Que aí a gente vai começar a considerar isso aí também Nos planos do canal Então, beleza? E é isso então, galera Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado a você que acompanhou Que curtiu o conteúdo, né Um conteúdo um pouquinho mais Coraçãozinho aí, né Um pouquinho mais de entender Um pouco de cada um dos pilotos também Como eles pensam, né A gente viu que o ASU, por exemplo É um pouquinho mais sédio e tudo mais Gosta da parte mais nerd, né Já o Turk ama o esporte em si, né Consegue talvez ver essa parte mais De absorver a energia da galera De ter aquela vibe e tal Então cada um tem meio que um posicionamento diferente, né Como o próprio Gushi que comentou sobre Até ser dono de equipe futuramente Estar participando ativamente da FD Abrir espaço Ou até ensinar a ajudar a galera mais nova Que tá aparecendo pra competição Também bacana ver um pouco de como Cada um dessas lendas aí, né Pensam Claro que a gente queria ver de muitos mais Outros pilotos, né Entender de todo mundo E tomara que a FD traga mais conteúdos E se ela trouxer É claro que eu vou tá trazendo tradução aqui Pra vocês acompanharem E não perderem nada do mundo do Drift De mesa, galera Então, deixa aquele like Se inscreve no canal pra fortalecer O vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado por você que assistiu até o final Eu sou o Raikamart E até a próxima Valeu e tchau 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 Tchau